Música Pessoal, tudo bem? Aqui é o Elbitcoins Para mais um vídeo aqui para vocês Pessoal, e esse vídeo de hoje É uma temática bem diferente Eu vou fazer mais um vídeo de notícias Hoje, né? Para vocês que acompanham o meu canal Não é acostumado com esse tipo de vídeo Até porque também Eu passei alguns dias Sem trazer vídeos para o canal Mas Provavelmente domingo Ou segunda-feira Eu irei trazer o resultado De mais um saque Um bom saque na Ex-Golcoin E eu tenho certeza Que vocês que acompanham o meu canal Vão gostar bastante Irei ter um bom rendimento Irei fazer um grande saque, um saque muito bacana Um grande retorno em pouco tempo A Ex-Golcoin é fantástica Então, se você ficar interessado Você quer fazer parte da minha rede Conhecer como é que funciona a Ex-Golcoin Já está ativa aí há mais de 130 dias Pagando 55% Aí de seus investimentos Em apenas 30 dias Sensacional Eu estou muito feliz As pessoas que estão investindo Na minha rede E aí também estão E outras pessoas também Que investem na rede E outras pessoas Que conhecem a Ex-Golcoin Muito fantástica Mas Como sempre peço pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Põe o interesse Deixe seu like Se inscreva no canal Que é muito importante Para esse crescimento contínuo Tá certo? Então pessoal Vamos ao interesse Que são as informações Pertinentes A esse vídeo de hoje É um vídeo bem breve Mas Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Tem muitas pessoas aí pessoal Me perguntando O que é que eu acho Dessa crescente Essa forma crescente Do Dogecoin O Dogecoin Vem crescendo bastante Nos últimos dias Ele Está de forma progressiva Obtendo uma Mesmo nadando contra a maré Digamos assim O Bitcoin teve uma queda Nesses dias Voltou a crescer De ontem para cá O Bitcoin De uma leve alta E assim mesmo Quando estava no vermelho O Dogecoin Continuava Subindo Né Nadando contra a maré E por que? Aí Houve umas especulações Que acredito Que alguns de vocês Já sabem Que o Dogecoin Ele teve É Saiu uma especulação Sobre uma parceria Uma possível criação De Uma parceria Entre a Doge E a Ethereum Aí está Falando até De sair a nova Doge E a Doge Ethereum Mas Não sabemos Se isso realmente Vai acontecer Tá certo Mas As pessoas estão comprando Em grande quantidade Se vocês olharem os gráficos Aí O volume de compra Dos últimos dias Em relação ao Doge Foram altíssimas Pessoal Isso é Surreal Né Porque Muita gente Acha Ficar milionário Com Doge Acha que o Dogecoin Vai ultrapassar Um dólar Mas Pessoal Eu Sou bem realista Muitos de vocês Não pesquisam A fundo Outros Pesquisam sim Mas Como por exemplo Eu Que pesquiso Para trazer vídeos Para o canal De forma pertinente Conceituada Se vocês Analisarem O market cap Do Dogecoin Ele não tem Limite Ou seja Todas as moedas Aí Elas são Praticamente Quase todas Né Elas tem Um limite De moedas Vamos supor 100 milhões 20 milhões 30 milhões De unidades E o Dogecoin Ele não tem Fim Ele é minerado A todo momento Por isso Que ele não vai ter É Um valor expressivo De um dólar Ou mais Entendeu Para o Dogecoin Chegar a um dólar Necessariamente É Acreditamos Que o Bitcoin Tem que estar Em uma alta Gigantesca Em uma alta História Contrapassando 70 mil reais E o Dogecoin Foi aceita Na Binance Por exemplo Que a Binance Ainda não aceita O Dogecoin Eu sei muito bem Que a partir do dia Que a Binance É a maior do mundo Que ela aceitar O Dogecoin Aí eu garanto a vocês Que o Dogecoin Pode passar 10 centavos Tá certo? É uma diferença gigantesca De 10 centavos Para um dólar Né Mas eu quero sim Claro Quem é que não quer Que o Dogecoin Chegue a um dólar Ou mais Até porque Eu gosto muito do Doge Tenho várias unidades De Doge Sempre trago Até no canal Algumas hype Aí Dogecoins Né Enfim É Hoje o Bitcoin Teve uma alta De 3.14% Mais ou menos Né O Ethereum Teve uma alta Aí Que o Ethereum Tava em crise Tava não Tá em crise Mas Conseguiu bater Aí 14% De alta É Tava em notícias Aí negativas Contra o Ethereum Que tem muitos Tokens aí Que utiliza Que faz praticamente A mesma coisa Que o Ethereum Fazendo E Estou acreditando Que o Ethereum Por Se ele não tem Uma mudança Aí Em sua tecnologia Atualizações Ele pode Evaporar Virar pó Não vale nada O Ethereum Né Porque existem Hoje Milhares De criptomoedas Que elas Utilizam A plataforma Para serem criadas A plataforma Da Ethereum Né Da blockchain Da Ethereum Podem falar Isso E elas Fazem Praticamente A mesma coisa O mesmo papel Da Ethereum Né E esse é um problema O Litecoin Teve uma alta De 11% Né Mais de 11% Bem bacana O Dogecoin O Dogecoin Teve uma alta De mais de 3% Né Vendo essa foto Crescendo Como falei Devagarzinho Mas constante O Dogecoin Então muita atenção O Dogecoin E Hoje pessoal O Monero Que teve aí Uma alta bacana O Monero bateu aí Mais de 15% Tá certo Então É Eu sou basicamente Isso mesmo Acredito que domingo Segunda-feira Trazem um vídeo Eu fazendo um saque aí Eu garanto a vocês Que é mais de 2 mil reais Em 15 dias Novamente Na X-GoCoin Tá certo Se vocês ficarem interessados Em Entender Como funciona O X-GoCoin Eu irei deixar Na descrição O meu contato Tá certo Pra vocês entrarem Em contato comigo Terarem suas dúvidas E ganhar dinheiro também Lá na faculdade Né O pessoal Vendo os vídeos Estão investindo também Na X-GoCoin Entrando na minha rede Conhecendo Que muita gente aqui Na Bahia Não tem muito conhecimento Na cidade pequena Que eu moro Não tem conhecimento Sobre Criptomoedas E devido Ao meu canal E ter conhecimento Comigo E vendo também Que eu estou tendo Bons rendimentos As pessoas Estão investindo E todos Estão satisfeitas Venha você também Fazer parte Né Ganhar dinheiro E eu tenho certeza Que vocês irão Me agradecer bastante Por estar passando Essa dica Muito show de bola Que é a X-GoCoin Aguardem os próximos vídeos Que irei trazer Vários saques Da X-GoCoin Tá certo pessoal Então muito obrigado a todos Deixe seu like Mais uma vez Me peço Inscreva no canal Se inscreveu ainda Ative o sininho Para as notificações E até breve Se Deus quiser E até breve E até breve